Ó, tô te vendo, amigo. Agora que deu certo, né? Finalmente, eu te vejo, né? Verdade, amigo. Só depois que salva, né? É, só depois que salva que eu te vejo. Aí eu falei, será que hoje vai ser a mesma coisa? Não, agora deu certo, gente. Amei. Então o ano já começou, então. O ano começou hoje. Começou hoje, Belinda. É pra gente fim, né? Verdade. Pra gente fim. Bora lá, amigo. E aí, amigo? Como é que você tá? Vamos fingir que a gente não conversou no privado. Como é que você tá, amigo? Tô bem, amigo. E você? Ai, tô ótimo, amigo. Melhor fiquei com a eliminação do Nisa. E aí, gente? O que vocês acharam dessa eliminação? Gente, o povo tá aqui, ó. Pipocano. Eles entram direto, né? Esse horário é o melhor. Sim, sim. Gente, vai deixando os comentários. Já siga o Diego, que tá aqui, ó. Tem uma bolinha com o perfil do Diego. Aí segue tudo lá, hein? Bora lá, gente. Por favor, me segue também. Amigo, ó. A primeira pauta é sobre a desistência da Vanessa. Que eu coloquei como uma eliminação. Uma pré-eliminação. Porque foi, né? Foi. Porque não substituiu ninguém. Ninguém entrou no lugar dela. Era pra ter entrado. Sim, sim. O que você achou? Então. Eu achei que ela deveria sair mesmo. Ela tava ficando muito, assim, perturbada, né? Questionando os outros brothers e sisters o tempo todo. Já não tava fazendo bem pra mente dela, né? Eu achei que essa desistência foi a melhor coisa que ela fez. Veio na hora certa. Veio na hora certa, amigo. Ela já tava doidinha já. Eu acho também. Já. A bichinha falando sozinha. Sim. A bichinha falando sozinha. E na hora que foi embora, dava uma aflição de assistir. Aí, na hora que ela foi embora, ela continuou ali naquele processo de delírio. Que o psicólogo mesmo falou que era um delírio, né? Sim. E falou que a Globo já tinha que tirar de imediato. E eles não tiraram. Isso que dava uma coisa. Mas eu não sabia disso. Eu não sabia que o programa podia atirar a pessoa por conta disso. Eu achava que meio que fazia parte, né? Dessa pressão psicológica. Pode. É que assim, ó. Todos nós. O que ele explicou, tá, gente? Eu não tô falando nada que eu não sei aqui, tá? Pelo amor de Deus. YouTube. YouTube acaba comigo, né? Nem o Instagram é o YouTube. O que ele explicou, gente? O que ele explicou? A psicóloga. Ele falou que ele não poderia avaliar a situação dela. Porque ela já tem alguém pra avaliar. Que já tem os diagnósticos dela. Exame, né? É uma embolada aqui. Mas, enfim. Ele não poderia avaliar ela. Só que todos nós que somos seres humanos. Todos nós, pessoas. Temos a nossa liberdade. E no contrato desses reality, quando a gente assina pra ir. A gente meio que tá cedendo a nossa liberdade. Só que nenhum ser humano pode ceder a sua liberdade. Então, por isso que quando alguém entra nessas coisas assim. Começa a delirar. Meio que pode sair sim, se a família quiser. A família vai lá. Vai, claro, gente. Nos processos legais. Porque isso pra lei não é válida. Ó, falei igual advogada. Pra lei não é válida. Tá, querido. Então, você tá cedendo. Tá, querido. Você tá cedendo a sua liberdade. Isso não existe. Por isso que os advogados conseguem tirar. Por exemplo, a Deolane. Não tô confirmando nada. Mas Deolane pode ter saído por isso. Eu ia falar. Pode ter saído por isso. Não é verdade? Lembrei disso. Ela tava confinadíssima. Quase três meses ela ficou. Se ela não sair, se ela ia completar os três. Eu acho. Então, vai até o final. É... Então, é isso, gente. E ela começou a falar sozinha. Aí, tipo, ele falou. Tinha que tirar. Sobre a Vanessa Lopes. É isso, gente. É só pra resumir aqui. Que a gente não tinha resumido ela. Mas a Globo tinha que tirar. A Raíssa também da Fazenda me dava mal. Mal borburinho também. Que eu ficava agoniada com aquela menina sofrendo. Lembra da Raíssa? Ô, amigo. Rapidinho. Pegando o gancho aí, né? É... Sabe, eu lembrei muito da Nádia. A Nádia tava meio que com uns sintomas prévios nessa Lopes. Lembra? Tipo assim. É... Ela tava cantando assim, é... É, late. Late que eu tô passando. E ela... Você tá falando isso porque meu cachorro morreu? Do Neida. Ah... Será que a Nádia ficou assim por conta do... Olha... Nádia, eu te amo, Nádia. Deixa eu até desligar minha TV. Mutei ela. Será que a Nádia ficou assim por conta dos realities que ela participou? Então, não sei. Ela ficando, né? Muito rata de reality. Chegou a Débora Albuquerque. Mas a Débora, ela é mais centrada, né? A Débora é mais centrada. A Débora tem o Bruno, que é marido dela, né? Que coloca ela na linha ali. Sim. Então... Enfim. É, menino, será? Eu vi uma imagem da Vanessa com Coringa, metade Coringa, metade Vanessa. Eu falei, gente, o povo da internet não tordoa. Porque falou que a internet adoeceu ela, né? Sim, altos meses, filhos. Estou observando. Tadinha, gente. Enfim, só participar de outro e ser menos... Sim. Oi, Priscila. Oi, Alica. Boa tarde. Maravilhosos. Eles vão entrando, gente. A Priscila é terapeuta, viu? Acho que ela é terapeuta holística. Priscila, me chama. Vamos fazer uma parceria. Uma permuta. De lá. Amigo, agora a gente vai falar do principal, né? Que tá aqui. A gente só falou da Vanessa, só pra não esquecer dela, Dutinha. Bora lá. Eu vi ela no aeroporto. Sabiam o vídeo dela no aeroporto? Ela tava com a mão na cara. Eu falei, essa menina não tá bem, gente. Tiraram a da Globo, mas permanece. Não tá bem. Sim. Ei, Pimigo, vamos ao principal. Eliminação do Nizam. O que que tu achou, menino? Fala pra mim. Fala pra você. Então, você acredita que eu fiquei... Eu fiquei um pouco surpreso, porque eu tava... Assim, eu queria que ele saísse, né? Por todo aquele contexto. Mas eu pensava que o Brasil ia deixar ele, né? Porque, sei lá, quando o Tadeu falou assim, que participantes, como ele, em edições anteriores, costumava ir longe. Tipo, Marcelo Dourado, Diego Alemão. Aí eu falei, putz, mano. O Brasil voltou pra sair. Então, naquela hora eu falei, ah, né? O pessoal meio que tá mais consciente, né? Então, me surpreendeu. Felipe Prior também, né? Felipe Prior também. Ele lembra muito o Prior. Gente. Ah, assim, ó. Eu achei o... Desse discurso do Tadeu, nós vamos falar por último. Que eu, inclusive, já coloquei aqui. Mas eu achei muito que... Porque nas primeiras enquetes tava Pitel. Eu até tava... Putz, o Diego tá certo. O Diego tá certo. O Diego tá certo. Eu tava louca aqui no... Eu falo mesmo. Eu falo, o Diego vai acertar. O Diego vai acertar. Porque a gente aqui fora também fica nessa luta de... Era eu contra o Diego, gente. Era isso. O Diego vai acertar. O Diego vai acertar. Quando você vê, eu que acertei. O Brasil não perdoa, amigo. O pessoal tá tendo uma visão diferente, né? Hoje, né? Sobre reality, sobre falas, pautas e tudo mais. É, BBB é assim, né? BBB tem essa magia. Se ele fosse pra Fazenda, já não aconteceria. É, ia mais longe. Ia mais longe. É barraco. Tadinho. O bicho saiu tão chorando. Ele já tava chorando, né? Sim. E aconteceu várias coisinhas depois. Claro que você vai falar aí, né? Nós vai comentar aqui agora. Vambora. Gente. E a Ana Maria Braga, gente. Eu até coloquei aqui no roteiro. A Ana Maria Braga detonou. Sério? Sério? Também. Detonou ele. Detonou. Tá aqui no roteiro, ó. Eu sei só da Thaís. Eu sei da Thaís Versosa, que foi babado ali, né? Também detonou. E a irmã dele detonou ela. Gente, é uma loucura. É um detonando o outro. Aqui é assim. Foi a primeira vez que aconteceu aquilo no ao vivo, da saída com o eliminado, né? A pessoa, a família, enfrentar, né, ali, os apresentadores no ao vivo, mano. Achei demais. Meu! É porque a Thaís, na hora que ela foi anunciar ele, ela fez algum tique que ele tem. Que ele é cheio de tique, né? Ele mesmo falou isso. Aí, o que acontece? Aí a irmã dele viu, não gostou e falou assim. Ah, o que faz a Thaís melhor do que você? Por imitar o seu chique. E ele, quem, gente? Nem ele tava entendendo. Pesado, pesado. Ele, quem? Aí depois ele, ah, entendi. Aí ela pediu desculpa depois. Sim, achei polêmico. E tipo assim, rapidinho mesmo dessa questão. O papo que é eliminado, todo ano tem alguns questionamentos. Ano passado falava assim, que a Patrícia Ramos, né, meio que brincava muito com os outros apresentadores, não levava a sério. Agora, a Thaís Versosa, ela é um pouco mais incisiva, né, e o pessoal tá achando que ela tá sendo muito rude com os participantes. O que que você tá achando disso? Eu tô gostando. Eu pensava que ela ia ser planta. Eu pensava. Desculpa, eu sempre disse isso. Pode pegar toda a live minha. Toda a live minha. Eu falava, será que esse programa vai dar bom? Eu preferia a Ana Clara. Eu sempre falei, eu preferia a Ana Clara. Ah, é, mas... Mas a Ana Clara já faz... Eu tô achando ela maravilhosa. Eu tô achando ela maravilhosa, amigo. Eu acho que ela tá entregando tudo. Sim, sim. Mas nessa parte aí, do Nizam, eu achei que a irmã dele tem um pouco de razão. É que eu não vi o vídeo, mano. Se você conseguir, me manda. Eu não vi ela imitando ele. Porque isso aí eu não assisto. Eu vou te mandar. Eu vou te mandar. Porque isso é muito sério. Eu vou te mandar depois. Eu levo muito a sério isso da pessoa que ela tem algum tique, alguma coisa, enfim. E outra pessoa, tipo, zombar disso. Isso é uma coisa que eu levo muito a sério. Independente de qualquer pauta. Então, eu acho que é importante a irmã dele defender ele. Irmão é irmão, né? Mas eu quero ver esse vídeo. Fora que o cara acabou de sair. Eu vou te mandar no privado. Gente, eu vou mandar o vídeo pro Diego. E o cara acabou de sair também. Ou seja, ele não tá entendendo nada. Mas eu acho que essa é a ideia do programa. Acho que o Boninho fala. A Thaís, vai lá e faz. E a Thaís só faz. Porque é real. Não é do tipo dela. Porque eu conheço a Thaís de novela. De novela. Por isso que eu achei que ela ia ser plantinha. Porque ela ia meio que reservar aquela imagem de novela que ela tem. Ela tá seguindo o roteiro, né? Ela tá trabalhando. Então, acho que ela fez o que ela conseguiu fazer. Ela é uma laranja. Igual o Tadeu. O Tadeu é uma laranja. Sim. Qualquer merda que aconteça ali, a imagem dele tá na frente. É que nem quando, assim, tem o papo que é eliminado. E no final, eles sempre dão um presente zombando com o participante de uma coisa que aconteceu lá dentro. Mas, assim, nada tão sério. Agora, eu não sei se essa questão do tique, alguma coisa que... Enfim. Depois eu quero ver esse vídeo pra me interminar. Eu vou te mandar. Mas elas zombou. Até o menino que apresenta com ela ficou meio assim. Tipo, o que você tá fazendo? Igual eu quando faço besteira e você fica olhando pra minha cara. Tipo, o que ele tá falando? O Ed Gama, né? Eu não conhecia o Ed Gama. Eu conheci agora. O Ed faz o quê, gente? É humorista? Ele é o quê? Apresentador humorista. Ele tá começando agora. Acertei. Tem que querer. Mais ou menos. Mas eu tô conhecendo ele agora. Eu não conheci o trabalho dele antes. Também não. Eu só não levo o Guto TV a sério, gente. Porque, assim, quando eu assisto o Guto TV, lá naquela mesa cast, aí sai a voz dele, né? Claramente, que o bichinho fala. Aí eu lembro dos personagens dele que eu vejo no canal dele. Então eu não levo ele a sério. Ficou assim, só querendo rir o tempo todo. Porque ele ficou anos. Eu fico pensando, é a Anitta que tá falando? Aí eu fico pensando, é a Anitta? É a Jojo? Porque ele imita a Anitta, a Jojo no canal dele. Sim. Amigo, agora a gente vai, ó. Antes de a gente poder voltar a falar do Eliminado novamente, da festa. A festa funk. Você curtiu? Asmei. Eu curti o pouquinho. Mentira, eu curti bastante. Porque aqui no Ao Vivo, ó. Aqui no Ao Vivo. Tem também. A Tati Quebra Barraco, a Valeria. A Tati Quebra Barraco falou... Tem uma frase dela que pegou, viu? Pegou muito. Que ela falou bem assim. É aceita. Tem que aceitar que a gente tá dominando o mundo. E o Rodriguinho puto. E ele falou uma frase super importante, viu? Que eu vi num canal ali. Eu vi num canal de YouTube. Ele falou bem assim. Ah, eu vou apertar o botão. Porque eu tenho que ficar aturando essas coisas. Ele não gostou muito, não. Meio que foi. Ele sentiu que foi uma afronta. Uma afronta pra ele. Então ele entendeu o recado. Entendeu? Ele entendeu. Aí ele falou, vou apertar o botão. Porque eu tenho que ficar passando por isso. Eu vi num canal assim. Eu falei, será que o Rodriguinho falou mesmo isso? Mas ele tava com a cara muito boa, não. A imagem ali, ele tava assim, ó. Sério. Sim, sim. Apesar. Tava muito bom. E a Valesca, amigo. Fala da Valesca. A Valesca. Adorei. Nossa, ela foi impecável do começo ao fim. Inclusive, eu já tava vendo ela no Mesa Casting. Ela chegou lá pro DJ Malboro. E junto com a Tati Quebra Barraco. Eu não tinha visto. Ela foi rapidinho no dia. Avisar da festa, né? Ah, no dia. E eu gostei muito que tanto no Mesa Casting e tanto lá no BBB, ela falou que ela sempre teve um sonho de entrar lá. Igual a gente, anônima. Ela se inscreveu e tudo mais. Sim. E ela tava agradecendo o Boninho e o Brasil. Então, pô, quase me emocionei. Eu vi. Ela chorou também. Ela teve uma parte que ela chorou quando ela falou do Mr. Catra. Já faleceu, né? Foi, foi. Ai, gente. Ele babado, viu? Oi, Morena. Oi, Dani. Aumenta o áudio, Morena. Tá todo mundo ouvindo nós. É que a Morena fica com o áudio baixo. Aí não dá pra ouvir mesmo, minha querida. Oi, Dani. Maravilhosa. Gente. A filha dela, gente, babado. E o pior, amigo, que nessas festas não pode olhar um na cara do outro, né? E é o que mais eles estão fazendo, é olhar um na cara do outro. E entregaram meio que o jogo. Antigamente não, era vidro e já era. Agora eles estão descendo e interagindo com os participantes. O que você tá achando disso, amigo? Nossa, eu tô... É um sonho. Eu queria estar lá, na verdade, né? Tipo, que nem a Bia... Curtir a festa. É a Ludmilla no quintal da sua casa, mano. Ali, nossa. Eu tô adorando essa interação com o artista. Real. Porque assim, amigo. Quando você põe o pé lá no BBB, você vê que já se iguala a essa galera. Você também é um artista. Tipo, tá todo mundo ali no mesmo barco. Então, eu tô adorando essa interação. Real. Real. Real Oficial, amigo. Tudo. Real Oficial. Ah, um dia é nóis, amigo. Espero que seja a mesma edição. Já pensou em você? Já pensou? Já pensou em você? Eu vou falar, Diego, você aqui. Ai, não, de louco. Cara, você tá lá fora. Você tá me defendendo. Dizem que nem se conhece lá, né? Ai. Eu ia fazer a Tátia bifão quando chegou na fazenda. Oi, querido. Beijinho. Ia dar uma desconhecida. Pois é. Vamos pro próximo. Rodrigo Líder. Rodriguinho Líder. O que você achou, amigo? Eu jogo tudo pra você. Os piores. Ó. Comparando com a casa toda, né? Eu não gostei. Mas comparando com aquele... Com quem restou... Quem restou junto com ele mesmo? Era ele ou... Ou Davi? Ai, bicho. Não lembro. Eu não lembro. Sim, mas... Ó, no geral... Era aquele jogo chato pra caramba, né? Amigo, que jogo chato foi? Eu falo mesmo, gente. Já foi melhor? Já foi melhor, né? Ó, sabe o que eles estão fazendo? Eles estão colocando... Eles estão colocando esses jogos de sorte no domingo pra acabar mais cedo. Porque antigamente os programas de domingo acabavam praticamente duas horas da manhã, né? É. Então eu tô colocando umas coisas a mais de sorte. Mas eu achei muito engraçado as bolinhas de cada cor. Uma gemensão. Vai, vai. Azul, azul. Amarelo, não sei o quê. Ux, o que tá acontecendo? Tinha uma que dava a... Quebrava, né? Meio que o caminho. Aí ele... Ai, tá na frente. Ai, Tadeu. Pode ser tosco. Eu xingava o Tadeu aqui do outro lado. Desculpa, Tadeu. Um dia eu vou te ver frente a frente. Mas assim... Gente... Eu não gosto de... Não. Deixa eu falar rapidinho. Pode falar, Vim? Ele indicou a Pitel direto? Porque eu sei que ela tá no paredão. Não. Eu vou contar logo, logo, aqui, ó. Ontem foi uma palhaçada que é o... Eu achei uma palhaçada, Tadeu. Fala pra mim. Cinco. Paredão de cinco. Paredão de cinco. Ele indicou a Lani. A Lani ficou puta da vida. A Lani que ele indicou a Pitel direto? Amigo. Ele indicou a Lani. Ele falou assim que... Que... Ele ia pela... Ele já sabia o voto de toda casa. Toda casa ia votar na Lani. Então, meio pra ele não ficar contra as pessoas, né? As pessoas ficarem contra ele. Ele já ia no alvo. Ele já foi no alvo da casa. Aí a Lani ficou puta. Aí olhou no olho dele na hora do discurso. E falou... Eu quero ficar aqui. Eu quero ganhar... Ixi, falou um monte de coisa olhando no olho dele na hora do discurso. Eu não vi, mano. Ela foi monstrona ali. Ela foi monstrona ali, viu? Aí foi a... A Pitel escolheu meio que o... Um participante... Porque era um... Um puxava o outro. Era contra-golpe. Ontem teve vários contra-golpes. Então, por exemplo, foi a Lani. Aí a Lani parece... Não sei se puxou o Vinícius. Alguma coisa... Não, aí teve votação da casa. Foi o Vinícius. Vinícius Rodrigues. Aí sobrou o Marcos e a Pitel também. E aí eles teve que decidir, de inconsciência, mais um contra-golpe pra puxar alguém. Parece que foi meio que assim. Aí eles puxaram o Luigi. Só que a Pitel disse na cara do Marcos. Mas, amigo, como é que eu vou votar com você? Sendo que eu votei em você. Eu vi esse meme. Uma loucura. Fala, Ruth. Boa tarde, Ruth. Enfim. Fala, querida. O povo tá entrando. Então. Tem cinco, então, né? Cinco paredões pra sair um. Vai sair um paredão. Parece que o Vinícius tá na frente pra sair, viu? O Rodrigues? É... Ele tá na frente. Eu acabei de... Antes de entrar nessa live, eu vejo tudo. Eu fui ver as enquetes dela, né? E ele tá na frente. Desse daí, ó. Assim, ó. Eu sempre vou estar defendendo os LGBTs. Nossa bandeira, tarará, tarará. Mas eu acho o Marcos e o Vinícius tão parecidos, sabe? Eu achei que tão meio forçados. Eu acho. Ai, você fala. Eu queria que ele saísse. Eu também, mas eu não vou ficar falando isso agora. Deixa. Deixa aí. Deixa. Mas eu acho que quem vai sair vai ser o Vinícius mesmo. Ele tá muito pra frente. Na frente, assim, pra... É, dos camarotes, ele é o menos conhecido, né? Ele é conhecido dentro da bolha dos atletas, né? Para ali. É o mais fraquinho. O mais fraquinho, assim, de público de sofá e internet. Então, pode ser que ele saia, né? Pitel não sai agora. Sabe por quê? Quem ela lembra muito... A Pitel, ela lembra muito a Gisele. A Gisele que participou do BBB9 e da Grande Conquista. Ela lembra muito... Então, ela não vai sair agora. Lembra da Domitila. Ela lembra um pouquinho da... Ela lembra um pouquinho da outra de velho, do BBB20. A advogada... Ela era advogada, né? Acho que era. Do BBB da Manu. Da Telminha. Que a Telminha... É... É... Então, ela lembra muito dessas meninas. É o perfil. O BBB pega por perfil. Verdade, amigo. É isso. Então, ela não sai por agora, não. Que vai sair o menino mesmo. Tadinho. Mas vem pra cá. Fazer o quê, né? Vem pra cá, querido. Ó, deixa eu ver. Rodriguinho falou, amigo, que não vai se esforçar pra nenhuma prova pra ganhar um carro. Porque ele já tem. O que você acha disso? É que eu já falava. Vamos lá, vamos lá. Ó, se a prova... Geralmente, a prova não é só pra ganhar prêmio, né? A não ser quando é uma prova, assim... É... Específica. Quando é a ação dos patrocinadores pro Mercado Livre e tal. E vai chegar muito patrocínio aí ainda. Principalmente de financiamento e tudo mais. Mas, se a prova tá relacionada com o jogo, tipo... Ah, é pra ser líder. É anjo. Não importa. Acho que a pessoa tem que se esforçar. Dane-se que vai ganhar carro. Que vai fazer com carro. Mas, eu acho que é meio que você tá sendo isento. Você não quer participar do jogo. Então, eu acho errado. Não quer. Né? Não quer. Também. Tipo, ele meio que falou assim... É ruim ficar no meio dos pobres. Meio que ele falou isso. Ele falou. Porque ele falou assim... O cara sonha com uma coisa... Que, tipo assim... Eu já tenho. E eu me sinto mal porque eu já tenho. E eu não posso dar pra outra pessoa. Mas, por que ele não pode dar pra outra pessoa? Pode dar, sim. Você não vê, ó... Já aconteceu muita prova. Principalmente na edição lá do Scooby, né? O Scooby ganhou muita coisa. O PA também. Eles eram camarote. E, às vezes, eles ganhavam 10 mil reais. Ganhavam coisa. E eles davam pra outra pessoa. Você fica com tal coisa, eu fico com a liderança. Pode dar, não é normal. Entendeu? Ele tá meio... E eu vi isso também, viu? Foi falar narcisista. Ele é narcisista. Certeza. Tipo assim... Ah, eu tenho. Tenho. E a outra pessoa não tem. Até a Vanessa Camargo, que é a sua preferida, defendeu isso, viu? É. Porque ela falou assim... Meio que a fofoquinha que ela chamou o Davi também pra conversar. Não sei se você viu isso, mas ela chamou o Davi pra conversar. E falou assim... Ai, Davi, mas eu quero saber... Essa fala de que os camarotes não vão ganhar o jogo. Não merecem ganhar. E ela falou... De fato, não merecem. Porque a gente já tem o dobro de vocês. Só que tá chegando uma coisinha... Tudo naquela casa é uma fofoca, né? Tá chegando uma coisinha do que merece mais. Ou seja... Meio que pega um pouquinho do que o Rodriguinho falou, né? Que tipo... Ai, eu sou camarote, então... Sei lá. Naquela casa é uma bola que gira a outra bola, né? É uma loucura. É. É que o prêmio final... E ela defendeu isso. É dinheiro. E pode dobrar, né, gente? Pode dobrar. E você viu que, tipo assim... O Davi também defende muito isso. Ah, que tem que ganhar os pobres, os pipoca e não sei o quê. Porém, o MC Bin Laden, ele é um camarote... Não vou dizer pobre, mas ele quer muito dinheiro, gente. Ele tá precisando. Você vê que ele quer o dinheiro. O MC Bin Laden... Ele quer. É um camarote que quer o dinheiro. Aí, o Davi já desconversou, né? Ai, que não sei o quê, depois que eu quis dizer, que não sei o quê. Enfim. Eles estavam fazendo uma treta ontem, amigo. Eles fizeram uma rodinha assim, ó. Eu pensei que ontem era a lavação de roupa suja. Eu falei, ué, mas já chegou? De onde eu tava? Porque eles fizeram uma rodinha assim, ó. Aí foi o Macet... Aí as mim Macetava o Davi. Ai, que agora você é meu inimigo. Aí ele Macetava aí as mim, que Macetava o Vilar. Era uma loucura. Meu Deus. Quem ganha mais, quem ganha menos. De fato, né? Tá todo mundo ali por igual, né? Sim, todo mundo por igual. E menina, deixa eu te contar a próxima pauta aqui. Bora lá. Acho que já passou dos 20 minutos, né, amigo? A coisa tá boa do BBB. Gente, a coisa tá boa. Tô pegando fogo. A Yasmin falou... A Yasmin falou na frente do Rodriguinho. A Yasmin é maravilhosa, né? Ela falou que vai fazer a cariuxa aqui fora. Mentira, ela falou dessas palavras, não. Mas ela falou que vai fazer a cariuxa aqui fora. Se ela souber que alguém falou mal dela ou de alguém que tava ao redor ali e ela tava do lado dessa pessoa. O Rodriguinho deu aquela risada de que, tipo, tô fudido. Ela falou, vou metralhar a pessoa se eu ficar do lado errado. E essa pessoa falou mal ali da minha pessoa. Do meu corpo. E o Rodriguinho falou assim, mas por que você vai metralhar? O Rodriguinho falou. Rodriguinho não gostou, não. Então, com certeza, quando ela sair, a primeira conversa que vai mostrar pra ela, né, no papo do Eliminado, né, lá, vai ser sobre isso, sobre o corpo. Meu Deus. Amigo, vai lá fazer a cariuxa. Lembra da cariuxa? Que ela... Cariuxa meio que detonou a Simeone aqui, ó. Foi. Foi. No programa do Faro. Coloca selfie. É orar pro Rodriguinho sair primeiro. Acho que o Rodriguinho pensou isso. Porque ele meio que não gostou. Ele falou, mas por que você vai detonar a pessoa, sendo que expor o nome da pessoa assim? Ela falou, não, porque a pessoa falou mal da minha pessoa. Do meu corpo, alguma coisa. O que foi falado foi corpo. Ele meio que não gostou. E a Pitel foi lá e defendeu. A Pitel, mas você já tá toda cagada. Se você saiu do programa, você já vai tá toda cagada. Você já perdeu o prêmio. Oportunidade de ganhar o prêmio. Aí ela, não, mas eu vou me entrar lá mesmo assim. A Yasmin é maravilhosa. Ela tá. A Yasmin é. Os panguinhos, ó. A sereia. Ela tá. Acho que ela já tá desconfiando de alguma coisa. Se ela pegar alguém que é líder, que não seja o Rodriguinho, e ver aquela câmera, ela vai ver. O tanto que fala mal dela. Vai mesmo. Se estiverem falando no momento. Sei lá. Sim. Pegando ainda esse gancho, já tá finalizando essa live, viu, gente? Já tá acabando, viu, gente? Já tá acabando, gente. A Lani vai dar o monstro pro Rodriguinho. Será que surge uma nova rivalidade? A Lani e o Rodriguinho. Ela vai dar. Ela vai dar. A gente pensa que a Bia, quando vai ver, dá uma zebra. A Lani. Vamos lá. Tô falando que sim. A Lani já ganhou o anjo? Ou vai só se ela ganhar, ela vai fazer isso? Ela falou que vai se matar pra ganhar esse anjo. E vai... E vai colocar o Rodriguinho como o monstro. Migo... Presta atenção, ó. Presta atenção que vai acontecer se isso acontecer. Ó. Se o Rodriguinho ganhar o... Ela ganhar o anjo, o monstro. Eu tenho certeza que a produção vai querer colocar o monstro bem desconfortável. E eu acho que o Rodriguinho meio que vai... Não que não vai aceitar. Ele vai ficar perdendo estaleca. Ele não vai cumprir o monstro. Eu tenho certeza. Eu deveria colocar... Deveria colocar aqueles monstros. Produção, se vocês estiverem vendo isso. MesaCast. Coloca um monstro dançante. Um monstro que tem que rebolar as músicas da Tati Quebra Barraco. Eu sou a Vangíria. Eu acho que eu tô passando. Ele não vai fazer, mano. Daora. Ai, que droga. Produção, me chama pra ter ideias. Me chama aí o Diego pra ter ideias do monstro. Na próxima edição. Vamos ler os comentários aqui do pessoal, né? Um pouquinho, rapidinho. Ó, a Ruth, oficial, ela falou... Ah, é. Concordou com a gente. Falou que o Rodriguinho é ridículo e tal. Ela colocou sim. Eu acho que ela deve... Por favor, me sigam. Pode deixar. Eu acho que ela falou que sim. Acontece a mesma coisa. Vai ter o monstro e o Rodriguinho vai surtar. Talvez não faça. Acho que ela quis dizer isso, né? Será que ela ganha? A Lani dá essa reviravolta pra nós? Não, mas acho que... Pra ganhar esse jogo? Ela tá crescendo, né? Ela tá sendo afrontosa, né? Acho que ela vai... Até... Cada um vai... No final vai. Ganhar não... No top 10 vale. Acho que cada semana um vai sendo protagonista, né? Você viu? Cada semana é um, né? Que vai... É... Aí, ó. Falaram isso. Ela concordou, amiga. Ela concordou. Ó, a Ana Maria Braga detonou, né? Os meninos. Não só o Nizam. Mas ela meio que perguntou. Você acha que sua fala foi meio de moleque de missão? Ela falou. Você acha que sua fala foi meio de moleque de missão? Aí, ele meio que falou assim. Ah, foi uma fala ridícula. É... Infantil. E ele tá arrependido de ter feito parte daquele grupo. Fez aí as missinhas que... Só quer aventar lá dentro. Amigo, hoje eu olho muito assim. Depois de vários BBB, a gente vai ficando mais... Aprendendo, né? Eu acho que se a pessoa falou que você arrependeu. E já saiu do programa, eu acho que é ok. Eu acho que eu não concordo com o lixamento virtual. Com o cancelamento. Todas essas coisas que aconteceu. Sim. Né? Acho que acabou. Acabou, acabou. Isso. Eu penso assim, amigo. Não tem porquê ficar... Missão saiu. Se arrependeu. Perdeu o prêmio. E agora o jogo é quem tá lá dentro. E já era. Eu penso assim hoje, né? Exato. Ele já tá aqui fora. Já dançou TikTok. Já fez a agenda dele, né? A gente segue, lógico. Menino, você viu antes... Só pra colocar um assunto a mais... Sempre. Como sempre, né? Sempre, né? Você viu que a produção falou assim pra Giovana. Giovana, ou você segue o que tem que seguir, ou sua jornada no jogo acabou. Você viu isso? Ela fez o quê? Ela perdeu o talento? Sim, é porque o que acontece... O que acontece... Parece que a Giovana não tá se ajudando na questão do machucado dela. Alguma coisa assim. Ah, da perna. E aí... E se ela não se ajudar nessa questão, ela pode ser tirada do jogo. Por conta da perna machucada. Puts, entendi. E a Giovana também? O que você acha dela, amigo? Fala aí. Eu acho que ela é bem esperta. Também não vai ganhar o jogo, desculpa. Não vai. Eu acho que ela é o quê? Protagonista, assim. Mas ela é plantinha. Ela é esperta, mas ela é plantinha, gente. Você vai ver que não. Ela vai entrar... Plantinha ali, bem escondidinha. E o Vinícius chegou a pegar ela, né? Que ele é louco pra pegar ela, né? O Rodrigues, o Vinícius Rodrigues. Menino. E é... Isabelle também, né? Ele falou um negócio pra Isabelle e outra... A bichinha ficou assustada. Ele falou assim... Você não acha que eu sou louco pra beijar a sua boca? Ele falou... Você não acha que eu sou louco pra beijar a sua boca? Mas não posso. Porque tem que ter um sinal. Ela falou... Que sinal, menino? Não tô vendo nenhum sinal. Ela fez a louca. Ela fez a Vi Ferreira. Que às vezes eu falo essas loucas. Ai... Tô entendendo. Ai, tô entendendo. Pegando tudo. Mas eu não acho que ele é feio. Eu acho ele bonito. Ele é bonito? Eu pegaria? Eu pegaria se ele fosse do nosso VAR. Pegaria. Aí, ó. Até a central comentarista falou. Talvez seja por conta do pé. Ela não se movimenta muito. Aí eles falaram lá dentro que ela tem que se ajudar. No quesito jogo. Ela tem que se ajudar. E ajudar também os machucados dela. Que às vezes ela faz alguma coisa. Que prejudica muito o pé dela. Mas não tem como. Esses dias tardes. Achei tão legal. A gente acaba... Nossa, gente. Foi o dia que eu fiquei mais assim com vontade de estar no programa. Um dos, né? Eles colocaram música tarde. E deram coolers na piscina dançando. Ai, meu Deus. Mano, eles... Mas sempre, toda edição, eles fazem isso, né? Esse cooler que dá problema. É um tapa na cara que tem perebaia e expulsando. Tava lá dançando. Ai, meu Deus. Puxando a perninha. Ela dança nas festas. Eu não sei como, mas ela dança. Pois é. Ó, o Davi tá falando aí, amigo. Lê, amigo. Pra lá, central comentarista. Talvez seja por conta do pé. Ela... Certo, né? É isso mesmo. Ela tá forçando. No começo, ela e a Asmi tinham combinado de ferrar os homens. Um por um. Mas as duas são plantas e não fazem nada. E a Asmi prometeu e não fez nada. Êêêêê! Pesado! Calma, gente. Só duas semanas. Só são duas semanas. Fala, amigo. Anderson Pedrasse. Maravilhoso. Uh, arrasou. Gente, deixa eu ver. Não, posso ter uma pauta. Pode falar, amigo. Ah, pra sua pauta? É, pode puxar. É... Sobre essa parte do Nizam ter se arrependido. O que você acha, amigo? Você já falou um pouquinho do que você acha, né? Mas essa parte do arrependimento. Você acha que ele vai manter a amizade aqui fora? Talvez ele não queira. Ele faça cariuxa. Ele não vai querer muito. O que você acha? Uma nova... Um novo homem. Até o fim do programa, acho que sim. Tudo se resolve. Tudo acaba em pizza. Mas por hora, não. Acho que... Fica aquele climão, né? Ele vai equipar a imagem, né? É, acho que ele vai... Eu acho que ele consegue, sim. Quando a imagem... Se arrependendo. Todo mundo tá passivo de erro. Aquela coisa toda. Eu acho que é ok. Vai no fantástico depois. Tudo bonito. Clássico, né? É isso. Também acho. Também acho. Migo, e a última pauta, pra gente já poder finalizar. O que você achou do discurso do Tadeu? Tudo começou pelo espelho. Espelho. Eu adorei. O Tadeu é muito inteligente. Quem estiver pegando o discurso dele lá dentro de uma forma correta, já tá com o jogo escrito, né? Então... Você sabe que eu até... Eu até... Eu fico escutando o discurso do Tadeu. Pra saber quem vai sair. Sabia? Sim. Na hora que ele falou do negócio lá que participantes com esse perfil iam longe lá atrás hoje não. Na hora eu entendi. Nizam, né? Que era parecido com o Marcelo Dourado, o Diego Alemão, aquela coisa toda. Mas era polêmico. O Diego Alemão era polêmico mesmo. Falava palavrão. O Bambam também. O Bambam desistiu, hein? O Bambam desistiu no segundo dele. Que o Bambam ganhou, depois ele desistiu. Mas o Diego Alemão era mais polêmico. O povo fala com a mulher. Era. Mandava pegar lá. Vai, né? Aí, ó. Colocaram na fila. Prior. A central comentarista. Prior. Prior, gente. O que você acha do Prior, amigo? Eu joguei a... Ah, eu acho ele polêmico. Ih. Eu queria muito ver ele em outro reality. Porque ele foi... Ele marcou a história do BBB20, né? Junto com a Manu. Sim. Teve aqueles paredões fortíssimos. No começo, eu não gostava dele. Depois, eu comecei a gostar. Eu comecei a gostar na questão... Eu falava a mesma coisa que eu falo aqui. Ele não vai ganhar. Ele não vai ganhar. Porém, eu quero manter ele no final. Pra ter o embate. Depois que ele entrou no quarto branco, né? Que foi lá com a Gisele e com a Manu. A partir dali, eu comecei a gostar um pouco dele. Mas antes, não. Eu achava ele chato. Foi até bom você ter comentado disso. Até engasguei, gente. Foi até bom você ter comentado disso. Do quarto branco. Você viu que antigamente, ele... Esse quarto branco era meio que uma desistência também. Não era pra ir pro paredão. Era uma desistência do programa. Com a astrofobia, né? Era pra vada. Deveria voltar a ser assim. Inclusive, colocar o Rodriguinho lá dentro, ele nem ia ficar. E a música da Tati Quebra Barraca. Ele ia apertar. Ele ia apertar. Ia ser louco. Ele ia ficar louco. Ele não gosta muito, não. Pois é. Ah, mas eu achei que o discurso está bem cirúrgico, assim. Ele foi... Sim. Bem... Pra pauta, né? Não adianta. Acho que ele pegou... Eu acho que, tipo assim... Pegou a gímena. Às vezes ele até gosta do participante. Gosta assim, no geral, né? Mas ele... Fala essas coisas, né? Por conta da posição que ele está. A visibilidade do programa. A pauta polêmica. Então, acho que ele meio que... Só fecha o olho. Fala. E já é. Mas, realmente. O Nisan só se cagou. Porque tudo começou naquele lance do espelho. Que até mostraram pra ele. Ah, você falou uma coisa. Que a Thaís, maravilhosa. Foi lá e foi lá. E você falou uma coisa. Aí mostrou outra. E ele falou. Puts, é verdade. Será que lá dentro ele perde a memória, amigo? Porque não é possível. Não é possível. É. Então, amigo. É polêmico essas coisas. Porque, tipo assim, ó. O bando BBB é que, assim... São coisas que acontecem no dia a dia. Que tomam uma grande visibilidade. Pra gente aprender a não fazer aquilo. Pra saber como as outras pessoas se sentem. É que nem quando a gente, às vezes, se junta na rodinha, né? Começa a falar dos boys, né? Ai, tal boy é feio. Você pegaria. Ai, tipo... Ele é passivo? Ele é ativo? Ele é mais feminino? Ai, ele... Tanta coisa que é da nossa bolha... Real. E os meus caras héteros também se passam das bolhas, né? Tipo, de corpo, de roupa. Real. Real oficial. Ai, gente. E é isso, né? É isso, gente. Essa foi a nossa live de uma hora. Já passou o vídeo. Porque era pra ser 20 minutos. Já passou. É que o BBB pegou fogo. E hoje vai pegar mais. Hoje? Não, amanhã. Sincerão, né? Hoje? Sincerão. Hoje é sincerão. Isso que eu ia falar. Hoje pega fogo. O negócio ali fica tenso, gente. Mas é isso, Diego. Deixa suas redes sociais. Negreiros Oficial. Aqui no Instagram. No YouTube também. Ajuda lá. A gente bater minhas... Não é mais 4 mil horas. Agora são 3 mil horas. O canal se monetizado. É! Fala. Viu do Negreiros. E é isso aí, gente. Vi Ferreira também. Fala aí, migo. Só sei. Exatamente. Vi Ferreira. Vi.FerreiraOficial. Tá? Siga aqui o Fofoca Liberada. Acessoria. O podcast. Pode do Vi. E é isso, gente. E é sobre, gente. Eu tô babado. E se tiver alguma psicóloga aí na fila, vem falar comigo o Diego, a central. Comentarista. Faz a Vanessa. Vem falar com a gente. A Vanessa Lopes. Ah, enfim. Faz a Lopes. Vocês são todos atores. Ê! Brincadeira, gente. Vou falar que eu tô brincando com a doença dela. Eu não tô, gente. Fala. Fala, sério. Polêmico. Não, jamais. Eu desejo melhoras pra Thaís. Pra Vanessa. E pra Thaís também. É que eu li que o central comentarista colocou assim, alguma coisa da Thaís. Então, eu tava meio que na fila de cima. Desculpa, gente. Eu desejo melhoras pra Vanessa Lopes. E você sabe que, antes de finalizar aqui, você sabe que o Boninho falou que a Vanessa não é conhecida, né? Acho que o Boninho pegou um ranço ali. Será que o Boninho pega ranço e quer apertar o botão? Pera, é que tem todo um trabalho pra pessoa ir lá e book? Acho que mais ou menos. Somente camarote, né? É. Sei lá. Não vai pro Domingão do Hulk, não vai pra Ana Maria, não faz nada. A agenda corta ali, acabou tudo. Então, eu acho que ele também evita ficar falando do participante que desistiu, né? Ele falou dela, ele falou assim, gente, vocês têm que ter ideia que ela não é conhecida. Não, na verdade, ele falou que ela é conhecida do meio. Que ela ficou famosa através do TikTok. Mas não é aquela famosa, tipo, vou ser polêmico agora. Vanessa Camargo. É! Pois é. Vanessa já nasceu famosa. A Sasha também, da Xuxa. A Sasha, todo o nascimento dela foi todo repercutido. Então, já nasceu famosa. E ela tinha tanto essa coisa dela de 40 milhões de seguidores. Tipo, de um nicho, de uma bolha. Não, assim, público do sofá. Do TikTok, que eu entrei no... É, gente. Do Kawai. Ela tem quantos, aquele, né? Do Kawai. Você tem quantos, querido? O Kawai é um dos patrocinadores. Menino. O BBB já faturou bilhões, amiga. Tem uma coisa pra gente falar aqui também. O BBB faturou bilhões. Não, ainda nem começou. Bilhões do Kawai. Pô, os patrocinadores, tipo o ADMICOM. Filho. Tá vindo muita coisa aí ainda, né? Ô, amigo, eu não vi ontem. Ele girou o negócio lá, entrou mais dinheiro, eu não vi. Não, não girou. Ah, tá. Não. É isso que eu acho estranho. Porque uma vez ele gira, outra vez eles não giram. Antes é que girar todas as vezes. Todas as vezes. É porque ontem teve prova do líder. Ah. Então ontem ele saiu, meio que saiu só um. Entendeu? Porque aí os outros foram prova do líder. Foi mais ou menos isso. Ah, eu queria saber quanto. Menos isso. Bota pra girar no Modestone. Ai. Eu tô arrepiada. Acho tão emocionante essa palma. Eu fico louco, assim, vendo só o dinheiro lá. Verdade, amigo. Modestone. E eu ia ficar louco. Eu ia falar, vamos, gente. E eles podem zerar aquilo, né? O Tadeu só falou. Sim. Vocês não podem zerar. E já pensou se zera? Tá lá, 250 mil que foi o último, né? E o Pizani já foi no valor mais alto quando ele girou, né? O Pizani foi 250. E aí, amigo? 250 mil. A imagina. Te ajudava? Ah, querida, ajudava. E muita coisa. E, ó. Nem precisava ganhar o programa. Fazer o Rodriguinho aqui. Nem precisava ganhar. Só dava 250. Inclusive, vai ser meu cachê quando entrar na fazenda. Que vou estar mais famosa. Eita, porra. Tô brincando, gente. Tô brincando. Prefiro o Boninho. É isso, amigo. É show, né, amigo? Terminando o nosso roteiro. Deu tudo certo. Foi isso. Um beijo pro povo do YouTube, né? Que vai acabar com a nossa raça agora. É isso aí, gente. Um beijo, amigo. Obrigado por mais uma participação. Eu participei do seu também. Muito certo. Tamo junto. E agora até a próxima eliminação, né? Que é terça. Terça. É a próxima eliminação. Acabou o programa. É isso, gente. Mas entra aqui. Eu juro que é 20 minutos, gente. É que o negócio fica bom entre o Diego aqui. Nas conversas. Entendeu? Os participantes também não ajudam muito. Ah, e só mais uma coisinha. Não vai ter uma hora. É. Mas tá bom. Eles vão ajudar agora. Eles vão ajudar muito. Vamos. Beijo, amigo. Vou te mandar o vídeo agora, hein? Que vai aí. Vai lá. Vai lá. Vai lá.